A esposa de Papa Capim está grávida, a barriga só crescendo. O casal recentemente se separou, agora tornou a voltar. Alguns seguidores do casal acharam que o término foi uma mentirinha ou um marketing. E a gravidez será também uma mentirinha? Será também que é um marketing? Será que essa é mais uma grávida de Taubaté? Do jeito que o povo duvida tanto, pouco custa, né? Pois acredite, aqui mesmo no canal, há quem duvide da paternidade do bebê. Que coisa, não? É óbvio que o Papa Capim é o pai. Ele mesmo já assumiu a autoria. Mas em meio a dúvidas do público, o casal segue confiante. E o Papa Capim está feliz da vida. O casal, que foi muito criticado. E creio que está ainda recebendo muitas críticas. Até mesmo em meio a uma gestação. Como nesta publicação do Tinham. Ele postou que está feliz demais. Mas tirou os comentários do post. É, para alguém tirar os comentários. Significa que algo está acontecendo. Qualquer que seja, comentários indesejados. Ou alguma piada, quem sabe, de paternidade. No outro post, Papa Capim revela na legenda da publicação. Dizendo que o povo fala tudo de ruim dela. Mas ela escolheu estar ao seu lado. Mesmo no seu pior momento. O Papa revela o seu espírito adolescente. E confessa que está amando demais. Como nunca amou na vida. Deixa o like. Se inscreva. E tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.